Oi, tudo bem? Pra quem gostou do amanhecer com um ar geladinho em pleno mês de janeiro, como aconteceu na quinta-feira, prepare-se! A expectativa é de que a sexta também tenha uma manhã com temperaturas mais baixas. No Vale do Sino, os termômetros devem marcar 14 graus ao amanhecer e alcançar os 26 ao longo do dia. A sexta deve ter nebulosidade e a chuva não está descartada. Nebulosidade também no Vale do Paranhana. A temperatura mínima fica em 14 graus e a máxima também em 26. No Vale do Caí, o amanhecer deve ter temperaturas um pouquinho mais baixas. Os termômetros ficam entre os 15 e os 26 graus. A região das hortências terá um dia atípico para o período. Logo pela manhã, as temperaturas mínimas devem ser de 11 graus. As máximas chegam em 22. Tem previsão de chuva isolada para o litoral norte na sexta-feira. O sol aparece entre nuvens durante o dia. A mínima será de 16 graus e a máxima de 27. No Vale do Gravataí, o tempo também permanece nublado e com baixa possibilidade de chuva durante o dia. As temperaturas ficam entre a casa dos 14 e 26 graus. No final de semana, a expectativa é de que as temperaturas continuem mais amenas. A chuva no sábado não está descartada. Tchau! 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 Tchau!